Então, eles estão em casa, né, desde o primeiro dia que fui anunciado na televisão que ia fechar tudo. Então, um ano sem frequentar a escola. Agora é muito bem, minha vida é 24 horas com eles, né? Em nenhum momento, a brincadeira e o brincar pra eles é deixado de lado aqui. Eles não deixam de brincar. Ah, Cadu, essa vai ser meu carto, eu vou ter um chicote de chá. Corte silencioso do Deus Trovão! Aí, acho que o que mudou nesse tempo de a gente fazendo essa observação um pouco mais aberta a coisas que a gente não classificava como brincadeira, agora eu percebo essa intencionalidade ou essa forma de criar uma coisinha, mesmo que seja rápida, né? Eu falei até que o Pedro ficava muito no celular. Daí, quando a gente estava indo pra escola, ele falou Ah, mãe, eu prefiro mil vezes ir na escola do que ficar no celular. Eu só fico no celular porque eu não tenho nada pra fazer. Nem, não desista. Desista. Nem, não desista. Gente, o Nem disse que não vai mais desistir. E agora os parques voltaram a abrir e a gente começou a ir mesmo pro lugares, assim, que a gente tem de contato com a natureza, que São Paulo é muito difícil. Eu acho que o mais novo que está acontecendo nesse momento é dele estar com mais crianças, assim. O dia tá bom. Se eu tenho sol, a gente não fica em casa. É mesmo que a gente tenha uma laje pra ficar. A gente pode ficar em casa, mas a gente já ficou muito tempo em casa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto